Boa noite! Estamos começando mais um Câmara Entrevista e o nosso assunto de hoje é o basquete em cadeira de rodas. E para falar sobre isso, estamos aqui com os convidados. A coordenadora da Adal Fernanda Zanella, o técnico César Caradia e os atletas Fábio Marcelo Piazinski e o Valdemir Cosmo Gomes. Uma boa noite a todos e obrigada pela presença. Então, Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre a situação dos cadeirantes aqui em Erechim. Bom, boa noite. A situação, a acessibilidade das pessoas com deficiências físicas, hoje quando se fala em cadeirantes, se tem noção de pessoas que usam cadeira de rodas. A Adal, a Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai, atende pessoas com todas as deficiências físicas, desde amputados, pessoas que usam muletas, enfim. A questão da acessibilidade no nosso município, acredito que tem melhorado há algum tempo com políticas e conselhos que vêm lutando pelos direitos das pessoas com deficiência, mas há muito que avançar ainda. Então, eu acredito que com a participação pública e principalmente de entidades, de defesa de direitos, isso tende a melhorar. E a deficiência física mudou muito a vida de vocês? Ah, mudou. Para você ter uma ideia, eu era motorista, né? E como motorista, a minha vida era agitada, a gente andava 90 por hora, né? Ou com a deficiência, que foi um acidente aí, eu perdi a perna, a primeira coisa que foi, acabou o meu ganha-pão, né? E daí, a gente, como só viaja, não tinha tempo de estudar, né? Eu viajei 20 anos. Então, a minha vida veio a zero, né? Não tinha, assim, expectativa, porque ia acontecer para frente. Então, foi um outro mundo para mim. Dá para dizer que faz sete anos que eu nasci de novo, né? E daí, então, depois vendo os outros amigos, porque até o momento, para mim, não tinha deficiência no Brasil. Eu nunca olhava a deficiência. Ali que eu comecei a ver os deficientes. Daí que eu fui ver que aqui em Erichim, pô, mano, Erichim não tem nada, isso, aquilo, não tem. E daí que a gente começou a fazer comparações. E daí, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Então, é assim, é outro mundo. A gente, graças a Deus, eu consegui uma prótese boa, caminho, mais ou menos, me defendo, né? Não dependo de mulete. Mas, se eu depender das muletas, eu acho que, não sei se eu superava, né? Então, daí, depois, daí veio o basquete, fui convidado pela DAL, na época. Até o time do basquete estava iniciando, na época, né? Eu fui um dos pioneiros, por exemplo. E daí, a gente começou a fazer os campeonatos e eu ver os outros com mais deficiência do que. Pessoas que só tinham, só mexiam os braços e os pescoços jogando mais basquete do que eu. Eu falei, não, mas espera aí, vamos se organizar aí, vamos começar a caprichar. E foi assim que a gente foi se adaptando à nova vida, né? E daí, fomos se superando e a família sempre do meu lado. Graças a Deus, nunca me deram as costas. A equipe, o time. Então, hoje eu vejo que as pessoas deficientes, hoje, graças a Deus, a lei mudou bastante. Mas, tempos atrás, a staff ficaria só no papel, né? A Constituição, né? Não é isso. Hoje, não. Hoje, está saindo um pouquinho do papel. Por quê? Porque nós estamos aparecendo e nós estamos cobrando o nosso lugar. Então, eu acho que nós temos que cobrar mais, que pode melhorar mais. E daí, porque, infelizmente, o trânsito, como está hoje, ninguém pode dizer, eu nunca vou sofrer um acidente. Porque, graças a Deus, eu sobrevivi, né? O Fábio, mas quantos que não sobrevivem? Então, nós temos que estar preparados. A cidade tem que estar preparada para isso. E, por que não o Brasil ou o mundo? Porque essas pessoas também têm direito de viver. Elas pagaram impostos. E assim vai, né? E a sua história, então, Fábio? A minha história foi meio triste, né? Eu era um motorista muito... Andava sempre ligeirinho e acabei sofrendo um acidente, capotei o carro. Aí, fiquei um ano numa cama. Fiquei esperando o INSS, porque eu não tinha dinheiro para eu operar, que a operação era na cara. Aí, até que o INSS entrou de volta no sistema e eu fui operado. Aí, consegui sentir a sensibilidade das pernas, consegui mexer. E fui indo, só que na época eu estava desempregado, não tinha onde tirar dinheiro, não vinha o dinheiro do INSS. Aí, fiz tudo em casa. Exercício, o que eu precisava, tudo em casa. Até hoje, só em casa. E daí, depois, eu entrei na assistente da DAO, já faz cinco anos já. E a Fernanda me pedindo, Fábio, vai jogar basquete. Eu digo, Fábio, eu não queria, né? Daí, não, vai jogar. Foi, 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 faz dois anos que eu estou jogando e gosto. Tanto é que às sete e meia eu estou lá abrindo o ginásio já, para jogar. E quando eu entrei no basquete, para mim sair da cadeira, para ir até o carro, eu ia arrastando as pernas que eu não aguentava, porque uma pessoa normal ir jogar basquete na cadeira de rodas, ele sai meio bambu, né? Daí, agora, eu saio da cadeira, vou lá e guardo a cadeira e quer dizer que está melhorando, né? Falando no basquete, então, quais são as principais diferenças para uma cadeira de rodas e o tradicional? Bom, na verdade, a diferença em si, para quem vai acompanhar um jogo de basquete, você não vai ver muita diferença na quadra, porque a quadra é a mesma, as dimensões são as mesmas, a altura da tabela. A única coisa que vai mudar são as regras, né? As técnicas. Ou seja, a arbitragem tem que fazer um curso específico, né? Porque a dificuldade para você cuidar cada lance, né? Até por causa da cadeira e tal, isso complica bastante para quem está, para quem está pitando. Tipo, um exemplo, eu jogo já basquete faz mais de 20 anos, né? Então, eu já joguei basquete em tudo que é lugar e você, muitas vezes, você não se dá conta dos pequenos detalhes, né? Então, um exemplo é você entrar na quadra, tá? Se você não tem uma acessibilidade fácil para o atleta, cadeirantes, ali já é uma grande dificuldade. Até para chegar longe de nada. Coisas que você, jogando basquete, andando, você não tem, você não percebe essas diferenças. Aí eu, quando comecei como técnico nadal, olha, no início, assim, foi bem complicado. Até porque você se depara com outro mundo, né? Que nem disse o Gomes. Outro mundo. E se você não está preparado até psicologicamente e tal, para essa mudança, você vê muita coisa que você nunca imaginava de ver. Foi um desafio para você também? Um grande desafio. Eu confesso que aprendi muito, sabe? Muito. Comecei a enxergar a vida de outra maneira, sabe? Porque cada um tem a sua história, né? Da sua lesão e tal. Você não sabe o dia da manhã, entendeu? Hoje você está ali, tranquilo, beleza, no seu dia a dia, no seu trabalho. Amanhã ou depois você pode se deparar, entendeu? Mas só que eu enxergo o seguinte, da equipe da Adal, eles usaram, no caso, cada um usou a sua deficiência para crescer, entendeu? Como incentivo para vencer na vida, entendeu? E a cada treino e tal, eu vejo que a coisa vai melhorando cada vez mais, sabe? Claro que você tem que estar ali sempre junto, porque cada um tem uma deficiência diferente. Você não pode cobrar do Gomes, né? Um exercício da mesma maneira que você vai cobrar do Fábio, entendeu? Então, isso você tem que ter em mente, que muitas vezes você pode até prejudicar o atleta, entendeu? Então, é isso que você tem que cuidar. Já o basquete tradicional é o treino normal, né? Todo mundo, né? Tranquilo e tal. Já no basquete cadeirantes, esse que é o grande diferencial. Até porque as regras de pontuação da cesta, tudo é igual. A única coisa que eu falei é em questão das regras, né? As técnicas e tal, que tem que ter uma atenção muito por parte de Itapitando. Nos demais, é tudo igual. E há quanto tempo tem o time e quantas pessoas? A equipe de basquete já tem seis anos, né, Fernando? Seis anos. Seis anos. E hoje a gente tá com onze atletas, né? Onze atletas. Isso. Até inclusive tem alguns que estão se recuperando, né? Cirurgias precisadas. É, nós temos alguns atletas que estão lesionados e não estão treinando no momento, né? Porque até pela deficiência deles ocorre muito problema de escaras nos cadeirantes, enfim. Então, alguns ficam afastados por algum tempo, voltam a treinar, né? É bem oscilante. Ixi. E o que a DAO oferece para os atletas? Bom, nós oferecemos então para os atletas da equipe de basquete o transporte adaptado, tá? Com elevador. Então, o ônibus da entidade nas segundas e quintas-feiras que acontecem os treinos, ele busca todas as pessoas nas suas casas e leva-os de volta depois do treino. Oferecemos uma equipe técnica, um suporte técnico com o César. Eu estou sempre acompanhando o andamento da oficina, embora não seja no horário de funcionamento próprio administrativo da entidade. A gente procura estar sempre acompanhando a equipe e para ver a evolução, necessidades, enfim, que eles tenham, né? E oferecemos também participação nos campeonatos, né? É claro, desde que possível, financeiramente a gente está sempre com dificuldades, enfim, mas sempre buscando nos articular com várias esferas para poder oferecer o melhor para eles, né? E os treinos e as competições, como são? Bom, os treinos, como a Fernanda falou, acontecem nas segundas e quintas, né? Das... vai das... Das 20 às 22. Das 20 às 22, né? A gente faz um convite para a população, quem quiser, comparecer lá no ginásio da Escola Badalotti, no Barro Atlântico, né? Bom, os treinos consistem em parte física, né? Que nem eu falei antes, isso tem que ter muito cuidado até por causa da lesão de cada um, né? A parte física, a parte... a tática de fundamentos, né? Que, na verdade, os fundamentos, eles não diferenciam muito, né? Do basquete convencional, né? Mas, claro, que a gente vê, assim, você tem que dar uma ênfase nos fundamentos básicos do basquete para chegar na hora do jogo, você conseguir desempenhar, né? O papel corretamente, porque senão parece fácil para quem está vendo. Agora, chegou na hora, parece que... aí o bicho pega. Sentou na cadeira... Exatamente, exatamente. Inclusive, quando... Primeira vez que eu estive lá, me colocaram para jogar um pouco de basquete na cadeira. Bom, eu sentei na cadeira, parecia que eu tinha nascido naquela hora e não sabia nem, sabe? Tanto que me encheu de bolha a mão, sabe? E controle de bola, você não tinha na área de topar para pensar, né? Olha o esforço que cada um tem que fazer em quadra, né? Por isso que eu sempre digo assim, ó... Eu tiro o meu chapéu para o pessoal. Hoje o dia é muito psicológico. Exatamente. Preparado psicologicamente, porque na hora da pressão, a emoção, o que tu fazia fácil no treino, chega na hora do jogo, a bola vai um metro longe. E é bem diferente a cobrança também. Eu tenho equipes, né? Juvenil, feminino e tal, que você tem que ter uma cobrança diferente, entendeu? Você não vai deixar de dar o puxão da orelha e tal, quando precisa. Você tem que saber muito como é que você vai fazer isso. Como lidar com cada um. Como lidar com cada um, exatamente. E não é fácil. É bem isso aí, tem dias que está tudo... Agora tem dias que um já vai estar meio assim, outro, né? Entendeu? Então você tem que saber contornar toda a situação, né? Para a coisa continuar andando nos trilhos, né? Que nem dizem. E vocês já ganharam algumas competições? Já. Ganhando. É, em 2007, a equipe então ficou campeã da Liga Oeste Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas, que a entidade participava naquele ano. E em 2010, a equipe ficou vice-campeã gaúcha, também, na modalidade. Então, acredito, dentre outros títulos, esses são os dois de maior relevância entre da equipe, conquistados pela equipe. Mas por etapa, a gente muitas vezes ficou segundo lugar, né? Porque cada etapa a gente também ganha prêmios, né? Aí esses são os prêmios na final do ano geral. Isso, ganhações gerais, isso. Muito bem, vamos para o intervalo? E você que tem alguma dúvida ou sugestão, mande e-mail para a gente, tvcâmara.comarexin.rs.gov.br Ou acesse nossas redes sociais, o nosso perfil no Facebook, tvcâmara.comarexin, ou o nosso endereço no Twitter, arroba tvcâmara.comarexin. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. Que coisa boa! É a saúde mais perto de você. Estamos de volta com o nosso Câmara Entrevista. Fernanda, explica para a gente então qual será a próxima competição que os atletas vão participar. Neste ano, a equipe, o próximo campeonato que a Adal irá participar é o segundo para Girds e para Cerds. Esse campeonato acontecerá nos dias 24 a 26 de agosto, na cidade de Porto Alegre. Nesse campeonato terão várias modalidades esportivas, a qual a Adal irá participar então com o basquete em cadeira de rodas e atletismo. E também colocar que esse campeonato é realizado pela FUNDERAS. E a importância então de estar participando desse campeonato? Para nós é muito importante porque, em primeiro lugar, o grupo sair e visitar outros atletas das outras equipes que têm mais deficiência que a gente. Isso é uma motivação para a gente, porque aí a gente vai ver como os outros jogam, a gente aprende muito nesses campeonatos. Tanto que a gente cresce. Cada campeonato a gente cresce. E às vezes a gente chega em quadra assim, olha assim, bah, esse time Inas demodê. Para já, para ganhar deles. E aí a gente já enrosca o Pala, que nem o Zugaúcho. Os caras estão mais preparados que a gente. Porque a gente, olha assim, fisicamente a gente está bem. E eles lá porque estão cadeirantes, e é o contrário. Eles estão bem preparados porque geralmente a equipe que já jogou o Campeonato Brasileiro, Liga Sul Brasileiro. E a gente, então por isso que é importante a gente se entrosar com eles, para aprender as técnicas deles e também chegar junto na próxima, com o tempo, jogar de igual para igual. É o que eu sempre digo para o pessoal, você ganha em quadra. Você só vê o atleta, ah não, porque aquilo lá é assim. Não, você vai ter que jogar, entrar em quadra, certo? Para poder ganhar ou perder, entendeu? É os atletas que vão decidir, entre aspas, o destino da partida. O que vai ser? Porque tem muitos joguinhos, por exemplo, aqui no nosso treino, ele pega uma jogadinha meio pesada, o cara já sai chorando de quadra. Já aconteceu, o jogador sai chorando. Não, não, ele me falou para mim que eu sou inimigo dele. Mas inimigo, entre aspas, né? De adversário. Então lá não, daí vamos ver que a coisa é assim mesmo, né? É pegado, é suado, é sofrido. Nem sempre o árbitro vai achar a falsa, que é. Então você não pode parar a jogada, entendeu? Ah não, porque não. Não apitou, segue, entendeu? Assim como o árbitro apitou. Sempre digo para eles assim, para evitar de tomar falta técnica. O que é? O árbitro apitou, ele não vai voltar atrás. Não adianta reclamar, segue a jogada, parou e pronto. Entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre procuro frisar bastante. Sabe? Porque isso é o próprio ser humano. Você nunca faz a falta, você nunca faz nada. Entendeu? Então é uma coisa que começa a pôr ali já, né? E o que mudou na sua vida então, depois que você começou a jogar? Olha, amizade bastante também. Inclusive teve uma vez que eles foram filmar lá, nós treinando lá. Tudo meus amigos assistiram o jornal. E eu aquele dia não conseguia assistir. Daí todo mundo passa, é, passou na televisão, jogadores de basquete, é, por aí. E outra que isso aí tem bastantes fundamentos da física da pessoa. Que nem eu estava falando ali do time que o cara chega lá, vamos lá de 10 a 0. Tem o time de Canoas que eles são todos cadeirantes. Nenhum caminha. E os carinhas estão todos pequenininhos. Foram lá e ficaram em terceiro. Isso tem que ver também. Eu acredito, assim, que a melhora física deles é bem visível, né? Com certeza. A gente que acompanha de fora, entre aspas, acompanha eles. A melhora física deles, a melhora da convivência entre eles e a sociedade. Acredito que o esporte adaptado está sendo um meio muito forte de inserção deles na sociedade. Que é o que a Adal busca muito isso, né? Essa inserção da pessoa com deficiência na sociedade. A superação de limites, assim. A gente tem exemplos de atletas paraplégicos que entraram na equipe e não abriam as mãos. Não mexiam os braços. Hoje, claro, com suas limitações. Mas eles tiveram ganhos imensos. Hoje estão fazendo cestas, né? E uma vez não conseguiam nem arremessar, trocar um passe. Então, acredito que essa melhora é bem visível. E também, falando da melhora pessoal de quem trabalha com eles. No meu caso, no do César, a gente tem um ganho pessoal, principalmente, muito grande no trabalho com as pessoas com deficiência. Tu começa a enxergar, assim, bah, hoje eu tô mal. Mas, e olha pra trás. Olha as pessoas que estão contigo. As dificuldades bem maiores que eles têm. E a felicidade e a vontade de viver. Então, isso nos dá um gás pra trabalhar bem, bem bom mesmo. E o esporte, então, é importante para o deficiente físico? Sem dúvida alguma. O exemplo tá aqui, ó. É. O exemplo é esse aí. Sem dúvida alguma. Porque o esporte, na verdade, ele é uma, como a Fernanda falou, é uma maneira de inserir na sociedade. Certo? E a Dow, através do basquete, tá conseguindo isso. Entendeu? Antes, quando alguém ficava em casa e não saía de casa, por causa da lesão, né? Na cadeira, tinha vergonha, na verdade. Tem dois anos pra sair de casa. Então, tipo, no meu caso, assim, ó. Ver eles treinando, sabe? Vendo ele conseguir fazer um arremesso, né? Executar um arremesso. Fazendo pontos, eu acho que isso aí não existe de equilíbrio, sabe? E você começa, que nem eu falei antes, começa a enxergar a vida de outra maneira. Entendeu? Você começa a avaliar outros princípios que muitas vezes você não dava atenção. Sabe? Eu acho que se cada pessoa pudesse ter uma experiência, sabe? Eu acho que, com certeza, a gente tem um mundo muito melhor. E pra quem quer começar a julgar, como pode fazer? Bom, quem tiver interesse, então entra em contato com a DAL, né? A gente atende de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Vem lá, faz um cadastro e nós vamos inserindo nas oficinas, né? A entidade tem outras oficinas, outros trabalhos para as pessoas com deficiência e familiares. Então, em todas as atividades da DAL, existe inserção dos familiares, que a gente acredita que isso seja um caminho bem mais curto para se atingir nosso objetivo, tá? Então, assim, temos oficinas de música, teatro, dança, artesanato. Então, todas as pessoas com deficiência física e visual de Erechim e região ao Turuguai podem se dirigir até a DAL para fazer seu cadastro. E a gente vai incluindo nas oficinas que cada uma é apta, DEM. E ainda faltam recursos financeiros para o time crescer? Fernando, acho que pode. Bom, a questão dos recursos financeiros é o nosso grande problema, digamos assim, hoje. Por quê? Todas as competições que a gente vai participar, campeonatos, enfim, a gente necessita de um transporte contratado. Nosso ônibus é um ônibus urbano, então ele não pode sair da cidade. Então, a gente precisa contratar transporte, alimentação para os atletas, enfim, tem uma série de gastos, né? E atualmente a equipe não está tendo muito apoio, não temos apoio. Neste ano, principalmente, a gente está sem recursos certos. Então, toda vez que a gente vai sair, a gente tem que correr atrás da máquina, buscar patrocínio, enfim, né? Então, até fica um pedido, né? Para as pessoas de Erechim e região que têm interesse em ajudar, que nos procurem para conhecer as oficinas, conhecer a equipe, ver o nosso trabalho. Que a Adal, ela tem convênios com o poder público para manutenção e transporte. No restante, é projetos e ajuda da comunidade. Então, é uma entidade que está há 16, 17 anos atuando e ainda necessita de muita ajuda das pessoas. Então, ficou um apelo. Até porque muitas vezes a gente tem convites de campeonatos com 6, 7, 8 meses de antecedência. E a gente não tem como confirmar. Muitas vezes chega ali uns, sei lá, 20 dias antes. Só que é ruim para quem está organizando o campeonato. A gente sabe como é que funciona. Então, a gente tem esse problema de não saber se vamos... A gente está treinando, claro, ótimo, beleza. Agora, a gente não sabe se vamos poder participar ou não, né? Então, fica aquela coisa bem complicada. Poderia se ter até, inclusive, outras modalidades, né? Se desenvolver outras modalidades esportivas. Com certeza. Dar uma qualidade maior até para os jogadores. A gente, hoje, a equipe está com 6 anos. As cadeiras que eles jogam são de 6 anos atrás. Então, está dando muita manutenção nas cadeiras. Enfim, então, tem toda uma infraestrutura que é necessária para o andamento, né? Tanto aí, a gente já para campeonato, a gente já larga sempre atrás dos outros, né? Os outros já estão com a modalidade de cadeira, tipo, de 1 a 3. Nós temos com a 3, e eles já estão com a 1, né? Que já é uma cadeira semelhante à da seleção brasileira, né? Muitas vezes faz a diferença. Essa já faz a diferença no jogo, por causa que é uma cadeira mais lenta, mais liviana e mais rápida, né? Quando a nossa pesa 4, 5 quilos ali, nós temos... Até do próprio contato, muitas vezes, né? Quebra a produção do aro, entendeu? Aquela coisa toda, até porque já foi soldado várias vezes, né? Entendeu? Então, são fatores, assim, que somando ali, para o campeonato, faz a diferença mesmo. Fica aqui, então, o pedido para quem puder apoiar. Com certeza. Para irmos finalizando, então, que conselhos vocês dariam para o deficiente físico? Primeiro lugar, que não abaixe a cabeça. Que levanta a cabeça, os familiares dele procurem recurso, procurar levar eles a essas pessoas que também têm o mesmo problema, para saber o porquê que eles estão... como eles se superaram, né? E, se for um problema de deficiente, for andante, uma coisa assim, venha com nós jogar aqui. No começo, parece que é uma coisa o bicho de sete cabeças, mas não é. É uma coisa que é só começar a se entrosar, vai ver, que nem o Fábio falou, né? Ele, no começo, ele se apavorava, lá não queria nem... Não, eu já queria até ir para casa. E hoje está aí a diferença, né? Que foi que ele se superou e hoje não quer mais parar, né? Então, a gente também não quer mais parar, só que... É o único esporte que eu posso fazer. É numa cadeira de avó, tem paz 6, eu estou com 40 e eu vou lá nos 60, mais ou menos, eu não faço quem. E hoje, como exercício físico é muito importante, né? Eu acho que ficar em casa numa cadeira de rodas ou deitada numa cama não vai levar a benefício nenhum, né? Então, que procure órgãos públicos, as entidades, né? A entidade, né? Que estamos para isso, justamente. Porque, como eu falei anteriormente, nós procurando, a gente vai explicar todas as atividades que a entidade possui e a pessoa vai ver qual que ela se adapta, enfim, e vai participar. Então, acredito que a porta de entrada seria procurar a entidade. A gente está sempre lá para atender e conversar e explicar tudo o que... Encaminhamentos, enfim, também, né? Muito bem, então. Obrigada pela presença, parabéns e boa sorte na competição. Obrigado. Obrigada. E você que quer saber mais, acesse o nosso site www.camarelechim.rs.gov.br. Uma boa noite e até o próximo programa. Música 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 Música